Uma das maiores empresas de capital fechada do mundo, a Cargill é uma multinacional norte-americana que atua no processamento de alimentos, na comercialização de grãos e na nutrição animal. Desde o cultivo das sementes nos campos até o jantar de uma família do outro lado do mundo, a Cargill utiliza seu conhecimento e experiência no agronegócio para oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades globais. A história da empresa teve início em 1865, na cidade de Conover, Iowa, quando William Wallace Cargill, filho de um capitão naval escocês, adquiriu um modesto silo com o objetivo principal de armazenar e vender grãos. No ano seguinte, seus irmãos Sam e James se juntaram ao negócio e a empresa passou a ser chamada de WW Cargill & Bro, expandindo para outros repósitos de grãos. A intenção era lucrar ao armazenar a produção de grãos do meio oeste americano, especialmente com o cultivo de milho na região. No início de suas atividades, o principal meio de atuação da empresa era comprar, armazenar e transportar a produção dos agricultores da região. Para garantir a lucratividade, era necessário ter uma logística eficiente e conseguir comprar a preços baixos para vender a preços mais altos. Em 1870, a empresa estabeleceu seus negócios na cidade de Albert Lee, Minnesota, aproveitando a expansão da ferrovia na região sul do estado. Em 1875, e com 40 funcionários, a empresa transferiu suas operações para a cidade de La Croce, Wisconsin, e começou a expandir seus negócios, comercializando commodities como carvão, farinha, rações, lenha e sementes, além de investir em ferrovias, terras, irrigação de plantações e propriedades rurais. Uma década depois, em 1885, a empresa já controlava mais de 100 instalações de armazenamento de grãos nos estados de Minnesota, Dakota do Sul e Dakota do Norte, possuindo uma capacidade total de armazenamento de 1,6 milhões de alqueios. Em 1895, Edna Clara, filha de William Cargill, se casou com John Macmillan, um amigo de infância, em uma cerimônia realizada em La Croce. Esse evento formalizou a conexão entre as duas famílias, aos quais permanecem no controle da empresa até hoje. Em dezembro daquele ano, nasceu o primeiro filho do casal, John Macmillan Jr. Em 1912, após o falecimento de William Cargill em 1909, John Macmillan assumiu a liderança da empresa fundada por seu sol. Com a transferência das operações para Minneapolis, Minnesota, a empresa consolidou suas atividades sob um novo nome, Cargill Elevator Company. Naquela época, antecedente à Primeira Guerra Mundial, a companhia possuía 100 funcionários e vinha se consolidando como importante player em seu segmento nos Estados Unidos. Nos anos subsequentes, a empresa experimentou um crescimento extraordinário, em grande parte devido à sua estratégia de investimento no desenvolvimento da malha ferroviária dos Estados Unidos, um meio de transporte essencial para escoar seus produtos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os preços dos grãos dispararam e a Cargill aproveitou essa oportunidade para obter lucros excepcionais. Em 1923, a Cargill adquiriu a Taylor & Burnett, uma empresa de promoção de grãos com escritórios na costa leste dos Estados Unidos e um sistema próprio de comunicação por fios. Essa aquisição deu à Cargill uma importante vantagem competitiva ao obter acessos à nova tecnologia. Em 1929, o Departamento de Exportações foi estabelecido, marcando o início da comercialização de grãos no exterior, onde o preço final incluía financiamento, embarque e carregamento. A criação desse departamento foi seguida pela abertura de pequenos escritórios de Winnipeg, no Canadá, Rotterdam, na Holanda, e Buenos Aires, na Argentina. Na metade da década de 1930, já sob o comando de John Macmillan Jr., a empresa começou a vender grãos processados sobre a marca Cargill. Foi nessa época que a Cargill adquiriu seus primeiros navios para o transporte de grãos, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado. Em 1941, a Cargill recebeu um contrato da Marinha dos Estados Unidos para fabricar seis navios TUN. Ao final da Segunda Guerra Mundial, tanto o Exército quanto a Marinha reconheceram a excelência da Cargill na fabricação desses navios e concederam à empresa um reconhecimento formal pelo trabalho desempenhado. Ao final da guerra, a empresa já havia construído 18 navios oceânicos para a Marinha e quatro rebocadores para o Exército. Em 1945, no período pós-guerra, a Cargill diversificou seus negócios, expandindo-se para o setor de rações ao adquirir a Nutrina Mills. Nessa mesma época, a empresa também adquiriu uma fábrica de processamento de farinha e óleo de soja. Em 1947, os executivos da Cargill decidiram reabrir os escritórios da América do Sul que haviam sido fechados em função da guerra. Na Argentina, a empresa lançou seu negócio de sementes híbridas. Além disso, foi desenvolvido um selo para uma campanha publicitária que destacava a capacidade da Cargill em desenvolver maneiras criativas de utilizar produtos agrícolas para o benefício de todos. Durante esse período, a Cargill também entrou no mercado de sal, que se tornaria uma área de grande importância para a empresa nos anos seguintes. Apesar de seu rápido crescimento, a Cargill só entrou oficialmente no mercado europeu em 1953. Para isso, a Cargill estabeleceu uma nova empresa chamada Tradex. Ainda com o objetivo de expandir para os mercados asiáticos, a empresa adquiriu a Curd Gifford, uma empresa americana de comercialização de grão sediada na costa do Pacífico. Essas estratégias permitiram que a Cargill aumentasse sua presença ao câncer global, estabelecendo-se em novas regiões-chaves e ampliando seu portfólio de negócios. Em 1960, após o falecimento de John Macmillan Jr., a próxima geração da família estava determinada a escolher a liderança mais adequada para os negócios. Nesse sentido, Irving Kelm assumiu como o primeiro presidente da empresa que não pertencia às famílias Cargill e Macmillan. Essa decisão marcou um momento significativo na história da empresa, com uma mudança na liderança e uma abertura para a incorporação de novas perspectivas e habilidades na gestão da Cargill. Em 1965, a empresa deu seus primeiros passos no Brasil com a inauguração de um modesto escritório no centro de São Paulo. No início, foi criado o Departamento de Sementes, que começou suas operações com uma pequena usina de beneficiamento e produção de sementes híbridas de milho, localizadas em Avaré, no estado de São Paulo. Esse foi o começo da trajetória da empresa no setor de sementes, marcando seu compromisso em fornecer produtos de qualidade aos agricultores brasileiros. Em 1966, a empresa ingressou na indústria de processamento de milho por via úmida. Em seguida, a divisão coreana da Cargill estabeleceu uma Joy Venture para a produção de rações, ovos e aves. Nos anos de 1970, a Cargill importou seu primeiro carregamento de suco de laranja concentrado do Brasil para os Estados Unidos. Em 1977, Whitney Macmillan assumiu o cargo de CEO da Cargill, direcionando seus esforços para impulsionar o contínuo crescimento global da empresa. Durante sua gestão, ouviu foco especial na ampliação da interação com o público, buscando fortalecer os laços de confiança com os stakeholders. Além disso, foram dados os primeiros passos para expandir a presença da empresa em países em desenvolvimento, reconhecendo as oportunidades e desafios dessas regiões. Ao longo das décadas seguintes, a Cargill experimentou um crescimento notável por meio de diversas aquisições e diversificação de novos segmentos de mercado. Na década de 1980, a empresa ingressou no comércio de café, expandindo sua atuação para além dos grãos. Também expandiu suas operações para o processamento de carne suína e de peru, ampliando significativamente seu portfólio de produtos e serviços. O escopo dos negócios da Cargill passou a abranger uma ampla gama de produtos e setores. Além dos grãos, rações, sementes, óleos e milho, a empresa passou a atuar em áreas como produtos químicos, cacau, café, algodão, ovos, fertilizantes, serviços financeiros, farinha, sucos, malte e em diversos outros segmentos. Essa diversificação permitiu que a Cargill se tornasse uma empresa de alimentos e agronegócios verdadeiramente abrangente. Em 2004, a Cargill criou a Mosaic, uma das maiores produtoras mundiais de fertilizantes, expandindo ainda mais suas atividades no setor agrícola. Pouco depois, em 2008, a empresa lançou o produto Truvia, um adoçante natural sem calorias feito a partir da rebiana, extraída da folha de estéve, oferecendo uma opção atrativa para os consumidores. Em 2011, a Cargill inaugurou dois centros de tecnologia e inovação de ponta na área de alimentos, localizados em Wichita e Campinas. Além disso, a empresa expandiu significativamente seu negócio global de nutrição animal com a aquisição da empresa holandesa Provime, adicionando premixes e aditivos ao seu portfólio de produtos. Em 2020, a Cargill foi reconhecida como a segunda maior empresa de capital fechada dos Estados Unidos em termos de faturamento. Com uma base de clientes pulverizada, que inclui gigantes como McDonald's e Coca-Cola, a empresa consegue atuar em diversas frentes de negócios. Com um impressionante número de mais de 1950 patentes registradas globalmente, a empresa está constantemente impulsionando a inovação e apresentando soluções criativas para os setores de alimentos e agricultura. No Brasil, a empresa conta com sede em São Paulo e está presente em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de unidades industriais, armazéns, terminais portuários e escritórios em 147 municípios. Além disso, a empresa comercializa as marcas Lisa, Maria, Purileve, Pomarola, Masola, Olivia, Veleiro, Elefante, Tarantela, Pomodoro e Extra Tomate. Atualmente, a empresa possui 155 mil colaboradores em mais de 70 países, tendo obtido faturamento de 165 bilhões de dólares e lucro líquido de 6,68 bilhões em 2022. Desde 2023, Brian Sykes é o CEO global da companhia, tendo ocupado cargos de liderança nos Estados Unidos, Canadá e Europa. No Brasil, Paulo Souza é o CEO desde 2016. A história de uma das maiores empresas do agronegócio de alimentação não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. Eles ajudam a manter o canal ativo e auxiliem em seu crescimento. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho